Salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Ok, ok. Aparentemente, sim, sim. Tivemos confirmações e duas músicas novas vazaram. Não, não vazaram, vazaram. Tipo, no Twitter eles falaram que vazaram, mas a gente sabe que foi intencional. O Kawai Sprite, ele postou no YouTube dele, no canal do YouTube dele, duas músicas referentes ao modo ereto do Friday Night Funkin' que vai vir na próxima atualização. Então a gente vai dar uma olhada na música, eu vou... Isso é um react musical? Isso é um react musical agora. É verdade. A gente vai dar uma olhada na música e ver como é que tá. Vamos lá, vamos lá. Não esquece de se gostar do vídeo, dá like, se inscreve, links maravilhosos estão na descrição e bora! Meu Deus, pera, calma. Começou assim já? Ah, ok. Dead Battle. Não, é Dead Battle. Esse é o remix da Dead Battle. É, calma, calma, calma. Ele acende. Tá, calma, calma, calma. Ok, ele vai acender. Eu nunca ouvi alguma coisa e eu pensei, Blamed Light na minha vida inteira. Blamed Light. Cara, ele vai... Ok, então, pelo que eu vi, a Erect vai ser mais difícil do que as outras? Eu vi que tem um monte de Jack ali, óbvio. Você consegue ouvir um monte de Jack? Dead Battle em si tem muito Jack, velho. Eu concordo. Só que ali tem muito, muito, muito Jack. Deixa eu pegar aqui onde é que eu tava. Isso condiz com aqueles leaks da Wiki 8, daquele vídeo que a gente viu, que eu espero que já era no card bem aqui. Ele realmente remixou de uma forma que ficou verdadeiro ao original. É isso que eu quero falar com ele. E aí dá o drop, ok? Cara, eu tô imaginando essa música no Funk Friday. Um lado vai estar com um milhão de pontos e o outro tá lá com 20. Tem que lembrar que essa é uma das mais fáceis, né? É, das mais fáceis. Que lindo. É, das mais fáceis. Cara, eu tô feliz com essa. Tipo, ele não só adicionou um monte de nota e fez a música ficar mais rápida. Não, velho. Tipo, ele adicionou várias sessões novas na música. Tipo, coisa que não tem na Dead Battle original e tem no remix direct. Tipo, uma das coisas favoritas que eu tenho em Friday Night Funkin' é aquela do... Eu não sei qual das músicas da mãe, eu sei que não é Milf. Eu acho que é a antes de Milf. High. Se a gente cante. Eu acho que é High. Que é... Eles dois cantam juntos. Ah, sim, eu sei qual é. Eu não sei qual das duas músicas da mãe é. Eu não... Faz muito tempo que eu não jogo a Wiki 4. Mas aquela é a minha parte, tipo, favorita do jogo. Tipo, eles começando a cantar junto do nada. Porque quando eu comecei a jogar eu era muito ruim, ok? Me deixa em paz. Era maravilhoso quando eles começavam a cantar juntos. E no remix tá muito disso. Deixa eu ver aqui. O outro que saiu foi o Ghost. Ok. Não, calma. Ghost não. Quem que é Ghost? A outra música que saiu foi South. É o próximo remix. Ela tá com dois minutos. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver essa parte alguma. É o começo. Não, mas é de outra música. Bom, música meme. Isso é... Não, isso... Eu acho que é o começo de Blamed, na verdade. Não, não é Blamed. É uma música meme. Deixa eu pegar uma música. Nossa, eu sei qual é. É aquela. É aquela do meme do Megamente. Eu sei qual é. É exatamente o meme do Megamente. Igual assim. Calma, calma. Megamente. Megamind, né? Megamind, mini, blow up. É igualzinho. Eu vou pegar aqui só um pouquinho. Só pra, só pra, assim. Só pra referenciar, ok? É igualzinho. Não. Não, não pode. É igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. Olha isso. É igualzinho. Eu não acredito que eles vieram isso. Ele meteu essa. Eu não acredito. Ele meteu essa. Ele meteu essa. Meu Deus do céu. O tanto de Jack. Ó, agora. São três, quatro. Agora, velho. Meu Deus. Por favor, por favor. Por escadinha, por favor. Cara, eu amo. Eu amo. Meu Deus. Eu amo. Ouvir a música e saber exatamente. Tipo, que tipo de chart eu posso esperar dessa música. É, então. A gente não tá vendo o vídeo. Tem chart. Só a música mesmo. Olha isso. Esse é a escadinha. Esse é a escadinha. Esse é a escadinha. É a escadinha. É. Isso é. Isso é. Isso é de estresse. Olha isso. Ele tá acendendo. Ele tá acendendo. Ele tá acendendo. Ele tá acendendo. Música Música Iiiiiiii Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Cara, é que isso tá me dando... Isso tá me dando... É... Tipo... Sentimento... É... Como é o nome? Conflitantes Conflitantes Porque... Isso tá me lembrando... Parapa... The Rapper... Cool... Molde... Deixa eu pegar aqui. Ó, se liga nisso aqui. Isso, vou deixar aqui atrás de mim, porque é só pra ter uma noção. É mais pra vocês ouvirem do que outra coisa. Deixa eu avançar aqui. Eu quero avançar pra parte. Aqui, ó. O jogo é basicamente isso aqui. Você aperta... Aperta... Aperta as setinhas em cima, e aí você ganha ponto, e você não morre. E aí tem aqui, ó, do meu lado. Aqui, arrastado. Tá vendo aqui, ó? Are you rapping, cool, good, bad, and awful? Isso é o sick, coisa, né? Sick, ok. Mas quando você faz mais combo, você melhora. O lance é que se ele pegar o good, ele... Como é o nome? Ele é sand. É tipo aquele negócio do Guitar Hero, de ganhar ponto extra? Do azul, não. É um pouco. É um pouco nesse nível. Deixa eu ver, acho que é agora. Isso aí, trava mesmo. Aí, ó. Ele vai embora. Aí tá aqui, ó. You're rapping, cool. Cadê? E não importa o que ele apertar, ele vai ficar, tipo... Ele vai ficar aí, só, tocando e ganhando ponto. Ah, ele pode fazer o que ele quiser. O que ele quiser, sim. E ele acendendo, com o pai aparecendo, me deu a mesma vibe. Tipo, se o pai aparecer pra ajudar ele, vai... Tipo, o primeiro que a Lori vai ficar toda confusa. Porque não vai fazer sentido nenhum. Não, mas eu acho que ele apareceu pra ajudar os kids, não? Os... Pode ser, pode ser, pode ser isso. Meu Deus. Faz sentido. Faz sentido. Aí faz sentido. Ok, vamos lá, pés da música. Não, o pai tá fazendo um negócio de trick, pô. Eu não sei lá que é o pai, eu acho que por último, eu acho que é o Carlos. Eu acho que era o Carlos, tipo, com a bolsinha. Aí, depende. Vou dar o Unia, só. Aí. É, dá pra ouvir ele fazendo... É uma vocal dele, só. Só. Iiii. Eu vou dar um play, só nessa parte aqui, só pra tu botar no vídeo, pra, tipo, se alguém não tiver percebido ainda. Ok. Aí. Iiii. Caralho, esse ending, velho. A comunidade de mod achando que tava passando por cima, velho. O cara só tá com essa aqui, só pra vocês ficarem espertos. Só de meme. É uma prequel. Uma prequel, né, velho. Ok, ok. Teve mais, não? Não, eu tô procurando aqui, tô procurando aqui. Eu tô vendo umas pessoas que fizeram chartado, tipo, eles chartaram, mas não. Acho que é só isso aqui. Ah, eu tô vendo todo mundo se matando pra saber o que que tá na mão do BL. Meu Deus do céu. Ninguém tá te encarando que é uma camisinha. Ok. A data prevista de lançamento da próxima atualização de Friday Night Funkin, que vai sair o remix, todos os remixes eretos. Eu não consigo atacar esse nome. E o novo nível, como o Kawai Spide falou, ele não falou que vai ser a Week 8, mas assim, temos esperanças. Elas estão previstas pra sair na primeira parte de 2022. Isso é Q1. Q1 é o primeiro quarto de 2022. Então até abril, mais ou menos, ela deve sair. Até abril. Não significa que ela vai sair só em abril. Mas... É, então. Temos um tempo ainda pra esperar, mas eu não acho que vai demorar muito. A gente já tava ansioso pra que saísse esse final de ano, só falta alguns remixes de músicas. Não, claro que música fosse algo difícil, principalmente quando ela sai nessa qualidade aqui, velho, mas... É. É isso, família. O vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser se gostar do vídeo, dá like, se inscreve. Os links maravilhosos estão na descrição. Eu quero... Eu quero... Discussão nos comentários. Quero que vocês venham discutir comigo nos comentários sobre o que que vocês acharam da música, o que que vocês estão esperando na próxima atualização. Então é isso. Tchau. Tchau. Falando na mãe, é... Calma, tá tentando falar isso aí. Mil fieretas não é algo que eu esperava falar. Meu Deus do céu. 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 Tchau, tchau.